Boas amigas então temos hoje aqui uma 4Focus em que a sulfagem só trabalha no número 4 como podem ver 1,2,3,4 Vamos substituir aqui a resistência para ficar a funcionar nova resistência instalada temos aqui 1,2,3,4,3 e com um simples trocado a resistência temos a sulfagem a trabalhar completamente E aí Ação 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri